O Imperador O Imperador Alô mulher, a hora que chegou O Imperador E quando eu tô chegando Ela se coloca só olhando pra mim Com água na boca Abre a boquinha, agora relaxa E você vai beber Na boca da garrafa Alô mulher, a hora que chegou O Imperador O Imperador Alô mulher, a hora que chegou Me fala um pouquinho É das músicas Porque você fez um trabalho Autoral E eu As quatro primeiras músicas Que a gente pôde gravar A gente percebeu Que todo mundo cantando Como é que é isso, esse sucesso Que todo mundo canta as músicas E são inéditas Cara Não sei né, não sei explicar A música Chupando o Dedo Foi o primeiro lugar em todas as razões Em Fortaleza no ano passado Tá entre as dez e Salvador ainda Música muito forte Que abriu o DVD Que você viu a galera cantando Do começo ao fim E aí depois A gente veio com o Imperador Que é uma música minha De composição minha Junto com o Jujuba Né, a música do Imperador Aí depois A gente teve o Lobo Que é uma música Que as crianças adoram Né E a galera canta Depois Ele não merece você Música romântica E as inéditas Né, as que vieram Pra esse DVD Que é Me ama que eu te amo Se tem briga tem amor Que tem a participação Do Gustavo Lima Música linda Tô me vingando E tem mais outra Que eu não tô me recordando agora Foram quatro Cinco músicas Na verdade inéditas Tem Se é pra amar Eu bebo, né Uma música que chegou Fazem Cinco dias Que a música chegou E a gente Vamos montar E vamos colocar no repertório Vamos colocar no DVD Porque a música é sucesso Quando é pra beber Eu bebo Quando é pra curtir Eu curto Mas se é pra amar Eu bebo Porque a mata Sem futuro Quando é pra beber Eu bebo Quando é pra curtir Eu curto Mas se é pra amar Eu bebo Porque a mata Sem futuro E... Tô feliz com o resultado Acho que um DVD Ele não precisa só ser bonito Não precisa Ter estrutura Se não tiver música Então eu tô muito feliz Com as músicas do Johannes Tenho certeza que vai Chegar aí na casa Dessa galerinha aí Com tudo Pra animar todo mundo As músicas do Johannes Sem dúvida Vai ser um Um marco Poder fazer um show Só com as músicas do Johannes Muito bom O Arraiá do Imperador Bombou O DVD Foi o must Você viu que No must Vocês viram aí Que teve um arraiá mesmo Um arraiá maravilhoso Um quadrilhão aí Tinha tudo 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 Olha Comidas típicas E agradando a galera Pois é O Arraiá do Imperador A gente Teve a ideia do Arraiá do Imperador Pô Vamos gravar o DVD No Arraiá do Imperador Encaixou tudo Do jeito que tinha que ser mesmo Como eu te falei Deus entrou nesse projeto De uma forma abundante Assim Que me deixou surpreendemente Você está abençoado Meu amigo Cara Fiquei feliz demais Agradecer a Deus A vocês da imprensa A Raida A você Ao must Pelo carinho Sem vocês Nada disso Estaria acontecendo Bom demais Quem quiser levar O Johannes Com a rede social A galera te acha como É o Arroba Johannes Underline Oficial O meu site JohannesOficial .com.br O meu snap É o Johannes C Quem quiser contratar a banda É 85 997 94 8888 Falar com o Ivonizio Dantas Aí ó Está aí embaixo na telinha Entrevistei o Ivonizio Ele falou que está contigo Desde o começo Ah o Ivonizio me recebeu Super bem Aqui em Vordaleza O Wesley disse Olha os caras aqui Vai ficar do teu lado E me abraçou E disse Filho vem pra cá Que eu estou do teu lado E está aqui hoje Muito feliz Vai dar Não tenho palavras Realmente para descrever Esse momento De pessoas De boa índole Pessoas de bom caráter Pessoas Trabalhadoras Não tem ninguém Relaxando Não tem ninguém Montado nas costas De ninguém Está todo mundo realmente Trabalhando por esse projeto São várias pessoas Envolvidas No Johannes E eu tenho que ir lá Subir E como a gente costuma dizer É só empurrar a bola Para dentro Bom demais Eu quero te agradecer Quero te parabenizar Estamos juntos Conte com o Munch Valeu Sucesso para você Que Deus continue te abençoando A você e tua família E que João Carlos A multi Produções A multi Entretenimento A arte e produções Continue aí Bombando E fazer esse sucesso todo Continue no Munch Não sai daí Eu volto já De um lado eu sou apaixonado Do outro eu sou desapegado Um lado de mim é romântico Do outro é desmantelar E assim vou vivendo a vida Todo dia Esse é meu tema Com os amigos eu vou pra palavra Vão para a morada Eu vou pro cinema Eu fico sem dividir Você vai que os dois é melhor Um lado escuta Jorge e Matheus O outro só curte porra Metade puxou A outra metade puxou O lado de mim Sai do rosto É salvado demais Metade puxou A outra metade puxou A outra metade puxou O lado de mim é santo É salvado demais Metade puxou A outra metade puxou O lado de mim é santo É salvado demais Bom pessoal Nós vamos ficando por aqui Agradecendo o carinho Da sua audiência Você que prestigiou O nosso Manchester de hoje Já sabe né Essa festa linda Que vocês curtiram aqui No Yacht Club Tá aí O Arraiá do Johannes O Arraiá do Imperador A gente teve o prazer De trazer detalhes pra vocês Bom Perdeu o Manchester nas TVs Acesse tvmust.tv.br Vai lá Curta nossas redes sociais Vá no meu Instagram Arroba Valner Raidar A nossa hashtag Must com Raidar No nosso canal do Youtube TV Must com Raidar Tá no Must? Tá bonito? Tá legal? Tá bacana? Tá com Deus E Jesus Cristo no coração Tchau, tchau Quando eu te fiz Você me ofereceu Agora tá querendo Mas quem nunca vai sou eu Você só me ligava Na segunda-feira No final de semana Vem cá no ar, gente Mas quando diz o ditado Quem brinca por fogo O dia é queimado Você se queimou Hoje tá sofrendo Tá provando No próprio banheiro Todo mundo quer saber Quando você me ligar Eu vou rolando E minha voz Pra você ouvir O barulho da mulherada Toda fala Do solteiro E você em casa Só chupando Do solteiro E você em casa Só chupando Fala galera do Must Eu sou o Yohannes Estou aqui pra mandar Um grande abraço Pra vocês E agradecer pelo carinho Meu amigo Raida Um beijo do Imperador Ó, meu sucesso Tá chegando aí Vários sucessos No DVD do Yohannes Claro Faz o I do Imperador Yohannes E Must Tem tudo a ver Raida Um grande beijo pra você Faz o I, valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto